E agora o seu projeto, Vivendo Jardim Marajoara, pra você que quer realmente realizar o seu sonho de comprar o seu apartamento. Porque fácil acesso você tem pela Marginal, fácil acesso pelo Nossa Senhora do Sabará, pela própria Via Interlagos, próximo ao Shopping Jardim Marajoara, você tem Extra, Carrefour, Colégio Santa Maria, tudo próximo do jeito que você precisa e aquele apartamento, porque são dois dormitórios, com terraço e também vaga. Agora o projeto também prevê um lazer muito, muito gostoso, porque afinal você quer curtir bastante com a sua família. Então você tem praças de convivência pra criançada, playground, quadra gramada, sala de ginástica, um salão de festas por edifício, salão de jogos adulto e infantil, pergolado com churrasqueiras e fornos pra pizza. Afinal você pode convidar seus amigos, se divertir bastante e lembrando que todas as áreas comuns você recebe entregas equipadas e também decoradas. Agora preste atenção, porque o preço a partir de R$ 64.900 e mensais a partir de R$ 290. Agora você tem uma total tranquilidade, porque eles te trazem proteção de desemprego e garantia de recompra. Preciso falar mais alguma coisa? Na hora de investir o seu imóvel, de você comprar o seu apartamento, de você poder dar uma melhor condição pra sua família, o seu apartamento de dois dormitórios, com terraço e vaga, é aqui que você tem. Venha conhecer o apartamento modelo decorado, porque você tem um ótimo apartamento, você já vai se ver morando. O endereço é a Avenida Iervan, que está de 500, 299, altura do 1300 da Avenida Interlagos. Realização em par, vendas, Itaplan, qualquer dúvida ligue, 5548-7896. Projeto Viver, Jardim Marajoara é pra você.